E vai brindar com a saudade, mas com o velho rei, não pode me reforçar Eu sinto que eu lhe entendi, eu lhe entendi, eu lhe entendi, eu lhe entendi Não é da noite pro dia, de um tempo pro outro, nem teve levar te ajudar a esquecer Eu falo isso porque eu tô no fundo do poço, quando chega nessa paz e cê vai entender Não é da noite pro dia, de um tempo pro outro, nem teve levar te ajudar a esquecer Eu falo isso porque eu tô no fundo do poço, quando chega nessa paz e cê vai entender Não é da noite pro dia, de um tempo pro outro, nem teve levar te ajudar a esquecer